Nada vai nos separar É estranho por agora Vou mandar embora a minha solidão Eu não abrigo um e outro Mas a minha vida Hoje eu peço a me encontrar Minha coração Eu não consigo viver sem você Uma mais grande eu não consigo despassar Que está em meu olhar Uh, 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 uh A sombra de dor É se repite pelo fato de te amar Mas a minha vida é possível Uma mais grande eu não consigo